Hoje vamos desejar o bem Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peça a felicidade Quando não souber o que não há Dou em sua metade E depois vai sentir a energia E satisfação de ver nascer um novo dia Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peça a felicidade Quando não souber o que não há Dou em sua metade E depois vai sentir a energia E satisfação de ver nascer um novo dia Peço a felicidade Eu quero te dar um novo dia Eu quero te dar um novo dia Eu quero te dar um novo dia